Um, dois, um, dois, três, fui! E a força dessa gente faz bater o nosso coração O sujeito tem que te ganhar, me liberta Tanto que esperei pra te encontrar Você pra mim é muito mais que uma paixão Coruja! Desde o nosso brilho, todos paramos na escuridão O nosso brilho, o empolgador, também é emoção Que coisa boa que nesse dia Eu segui o cara de um dia de desejo Não dá pra resistir, eu tô na vibração Vai, vai! Trampadinha das escandezas, morreram o bicho, pega-se Ficaram o bicho, vai comer Trampadinha das escandezas, morreram o bicho, pega-se Ficaram o bicho, vai comer As cores do dia a dia e a coisa do dia E a força dessa gente faz bater o nosso coração E a força dessa gente faz bater a dia e a coisa do dia E a força dessa gente faz bater a dia e a coisa do dia